Nesta edição participam cerca de 2.200 animais entre bovinos, equídeos, ovinos e caprinos. Nos galpões temáticos, os visitantes poderão adquirir produtos certificados da agroindústria de pequeno porte. O país avançou bastante na legislação, nos órgãos de fiscalização, como o IMA, um grande parceiro do EMATER, em que as mesmas pequenas agroindústrias, as agroindústrias familiares, têm padrões que conseguem atender aquilo que a legislação vai ver, produzir alimentos com alta segurança alimentar. A produtora Maria Pia Souza veio do município de Florestal. Atualmente ela cria 220 cabras e tira cerca de 6 mil litros de leite ao mês, com os quais produz queijos como borsã, frescal, caprino romano, coalhada e até queijo brilho. Para ela, a exposição é uma boa oportunidade para divulgar seus produtos. É muito importante a gente estar presente com o produto, com os animais, para que a gente mostre a força da agroindústria no país. Durante a exposição, o público também terá acesso às etapas do processo de fabricação do algodão, da cachaça e de produtos derivados da apicultura. No galpão de processamento, uma novidade da feira são as abelhas sem ferrão. Essas abelhas são abelhas nativas do Brasil. O mel é em menor quantidade, mas ele é um mel muito rico e muito procurado, então ele tem um valor comercial muito alto. O mercado de flores está em expansão em Minas Gerais. O estado é hoje um dos maiores produtores de flores e plantas ornamentais do país. Pensando nisso, a EMATER, em parceria com a CEAPA e com a EPAMIG, montaram no Parque de Exposições o galpão da floricultura. A floricultura é muito ampla, então existe um grande número de possibilidades. Então o investimento nessa área pode ser uma grande possibilidade de renda para o produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto